Essa é minha família Rocha, a verdadeira família que existe no mundo. A mãe querida, o Zofino é muito unida. A minha mãe na cozinha preparou meu jantar, pra eu ficar mais gordo, mais bonito, mais gostoso, que eu já tô. Olha como minha mãe tá linda no Lava da Laceda. Olha como minha mãe, como eu tô bonito. Olha como tá chique. Tá vendo gente? Olha como minha mãe tá linda no Lava da Laceda, como eu tô um gato. Essa é minha irmã, que tava ali na casa. A minha mãe tá linda no Laceda. Eu escuto ó. Olha só. Corro, escutando música. Sua barra, escutando música. Olha como, olha como ela fica bonito. A minha prima gel semana, Kuduro Tem apenas 3 anos de idade, mas dança como ninguém Olha quando ela dança Olha Kuduro Olha Kuduro Olha a minha irmãzinha, como ela está toda elegante Não está chiquei irmã Eu sou eu brincando com o meu irmão de dominó Tentando ganhar dele Essa é a minha irmãzinha Foda desse ano que tirou desse ano de São João Que eu até a minha irmãzinha A minha irmãzinha Pai A minha irmãzinha Eu sou o irmão A minha irmãzinha A minha irmãzinha E a minha irmãzinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trabalho aqui o dia todo, temos uma vida confortável. Muito obrigado, eu espero que vocês gostaram do meu vídeo. Muito obrigado. Obrigado.